Olá pessoal, aqui é o canal Marcos Henrique Cora, e hoje eu vou fazer um vídeo meio... Celo bicho, celo! Estou eu aqui, nadando muito, nadando muito, com a minha filha que gosta muito de nadar, né Helena? Estamos aqui, essa piscina aqui é na cidade de Registro, São Paulo, que é a piscina olímpica de Registro, a maior piscina de Registro, como vocês podem ver, minha mulher no doce de água, então ela está aqui fora da água. Eu também não gosto de água, sabe? Nossa amiga ali tirando foto com flash ali, é que tá muito escuro, aqui não dá pra ver muito bem as crianças, tem que usar o flash, entendeu? Olha lá! Você é louco bruxo! Olha como fica já! Vermelho velho! Você é doido! Dá uma olhada ali ó, na cachoeira natural ali ó, nas telhas, estão vendo? Então aqui é outro nível, né? Você é louco! Lugarzinho aqui é maneiro velho! Tem... Lagoa pra piscar, tem a piscina pra deixar o olho vermelhão, e tem também ó... Tem uns pedalinhos ali ó, pra você dar umas voltas na lagoa. E o mais importante de todos, que é o... E o mais importante de todos, que é o... E o mais importante de todos, que é o... Vai! Vai! O papai lá, não sei falar isso aqui, já é! Vai, irmão! Força! Bebe, bebe, bebe! Vão pra? Vão pra você? Malu, que bagulho louco, véi Que bagulho Da hora, bichão Olha aqui na mesa, olha lá Liga lá, moleque vindo lá Ixi, vai tá tremendo Da hora, bichão Da hora, da hora Dava agora a ida Fala pessoal, aqui é o canal Marcos Henrique Coller E hoje eu vou fazer um vídeo meio... Uuuuuh Vem logo, bichão Vem logo Vem logo, cê não tá bem Tem aqui, aí queUR Vem logo, tá bem Vem logo, hein tío É louco hein, tío Dá hora hein, dá hora hein Obrigado.